Em comemoração aos 40 anos do 19º Batalhão da Polícia Militar, a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar vai fazer uma apresentação única na noite desta terça-feira em Teoflotone. O musical vai acontecer na Catedral Imaculada Conceição. O Tenente Rafael Cordeiro vai contar sobre isso. Põe ele para falar aí, Jarão. Eu venho convidar a toda a família militar, os nossos oficiais, as nossas praças. Quero convidar também a toda a família da Segurança Pública, além da comunidade teoflotonense, autoridades para se fazerem presente no dia de hoje na Igreja Imaculada Conceição, a nossa conhecida Igreja Matriz, onde nós teremos a apresentação da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar em comemoração ao 40º aniversário do 19º Batalhão de Polícia Militar. O objetivo de trazer a Orquestra Sinfônica, além de celebrarmos, é aproximarmos a Polícia Militar da comunidade teoflotonense. Por isso, nós convidamos você para estar presente nesse dia, para juntos celebrarmos por esse 40º aniversário e marcar a história da cidade teoflotona.